Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como conseguir o mapa aqui no Monte Kiaf, ou seja, não é bem como conseguir o mapa, porque eu já fiz um vídeo mostrando onde é que vocês conseguem o mapa do monte, mas é mais como vocês desbloqueiam a habilidade de mapa, tranquilo? Então é assim galera, vocês podem ver a gente tá aqui no início do jogo, a gente já passou um pouco e vocês estão se perguntando, cara, como é que eu vejo o mapa? Não tem mapa, o jogo e tal, não sei o que. Então é assim, eu já fiz vários vídeos, se vocês quiserem peçam que eu coloque na descrição, já fiz vários vídeos mostrando as localizações dos mapas de todas as áreas, se vocês quiserem algum específico peçam que eu coloque na descrição, porque vocês conseguem comprar os mapas nesse jogo. Essa parte aqui galera, não faz parte desse vídeo, eu tava jogando aqui, eu vim até a essa porta aqui, também já mostrei como é que ela se abre, se vocês quiserem também, peçam. Mas basicamente vai fazer parte da história, só pra avisar vocês, beleza? É só uma parte. Voltando ali pra cima então, vocês querem o mapa. Pra desbloquear o mapa galera, vamos subir por aqui, naquilo ali não foi enroleixo, ou até foi né, foi uma enroleixo ali atrás, mas tranquilo. Vamos avançar, vou passar por esses caras aqui, esse cara da flecha aqui, ele é chato, só eliminar ele, não vale a pena eu tá fazendo corte, porque é pouco. Vocês vão desbloquear o mapa, quando vocês chegarem aqui na frente, passar aqui por esse cara. Cuidado que esse fica jogando bombas. Ok, 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 passar direto, isso. Pronto. Não? Vai. Infelizmente não dá pra eu ir mostrando, passando direto, porque os caras estão ali, jogando flecha e tal, e se eu voltar, se eu vier atrás, eles voltam a aparecer de novo. Mas avançando mais, a gente vai continuar por aqui, por aqui, e vocês estão vendo essa folha aqui puxando vocês, esse vento? Então, ele vai ensinar que existe, ele vai dizer pra vocês que existe uma árvore perto. Essa árvore, assim que vocês chegarem nela, vai tá aqui na frente, vocês vão desbloquear o mapa quando vocês chegam nela a primeira vez. Assim, já vão ter a habilidade de mostrar o mapa, que é esse item que vocês vão conseguir, o olho do viajante, e assim vocês já conseguem ter o mapa. Ah, mas você sabe o que é mostrar o mapa dessa área? Eu já tenho um vídeo mostrando o mapa inteiro dessa área aqui, onde é que vocês conseguem comprar, onde é que vocês desbloqueiam, tranquilo? Então é isso aí, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, tamo junto, até o próximo, valeu! Tchau! Tchau!